Madeira de Demolição Exclusividade. Ed! Olha isso! Olha o que nós achamos! Pérola! 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 Não, é mais. É pérola mesmo. Olha isso. Desmanchamos uma casa lá no interior do Paraná. Então isso aqui é peroba rosa. Isso aqui é peroba rosa. Peroba de demolição. As casas são desmanchadas no Paraná, tira peça por peça, desmancha e vira uma nova matéria fria. E aí olha o acabamento que nós descobrimos, que nós recebemos, que está aqui na nossa frente. Gente, olha, eu vou pôr a tábua em pé. Tiago, vem bem pertinho para mostrar os detalhes. Quantos anos tem isso? A gente não sabe. A história que a gente tem um pouquinho é que essa tábua, quantos anos? 80 anos? 90 anos? 80, 90, 70. Não dá para saber com precisão. De quando a tábua, a casa foi feita. Foram várias gerações que usaram esse, provavelmente, esse produto lá que ficou sendo uma casa. Aí a pergunta é, olha isso, como foi feito isso? Nós deduzimos que seja aqueles rolinhos de pintura, que a pessoa ia lá, passava o rolinho aqui. Ou algum outro tipo de aplicação, você entendeu? A gente ainda não descobrimos. Nós não descobrimos. A gente estava fabricando um móvel. Exatamente. A gente entrou na marcenaria, eles iam simplesmente aparelhar e passar a máquina. A gente falou, não, calma, não passa a máquina. E a deixar assim, né? Porque aqui mostra que tem histórias, que tem personalidade e exclusividade, né? Exatamente. Então a gente vai aqui, provavelmente, criar uma outra peça, né? A gente não sabe o que ainda. Aproveitando, eu já pensei em alguma coisa, alguma porta de um móvel, alguma coisa. Aproveitando a originalidade, né? Exatamente. Aproveitando a exclusividade, aquela história que tem envolvido na peroba rosa, né? E na madeira de demolição. Aí junta o que? A personalidade disso aqui, o acabamento, a história de tudo isso. E a gente vai pôr isso aqui em móveis que pode ser seu, né? Aqui dentro da madeiradedemolição.com tem muita coisa assim, muita peça única, muita exclusividade. A gente desenvolve pra você, né? E eu fiquei assim de verdade, cara. Realmente, é muita história. Pra você entender que assim, não é só um produto. Quando a gente fala que a gente vende produto, a gente também vende produto. Mas o nosso produto, ele carrega algo diferente, ele carrega uma natureza diferente. É um comportamento, uma história. Quando se faz móveis de madeira de demolição, né? É mais um móveis de madeira. Não, não é. É um móveis de madeira de demolição. Carrega personalidade. Carrega personalidade. Carrega exclusividade. A gente não sabe quantos anos tem, mas é uma obra de arte que muitas gerações moraram, às vezes usaram a casa e hoje ela foi desmanchada, virou uma matéria-prima e está disponível pra que seja feito em outro produto. A questão sustentável da madeira de demolição. E nós vamos mostrar o móveis que a gente vai fazer com essa peça. Vai demorar um pouquinho. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Contudo de qualidade você encontra no madeirdemolição.com Curte, compartilhe e se inscreva no canal. Acompanhe a gente. E acompanhe a gente em todas as redes sociais. Madeira de Demolição.com Não dá palco. Aqui.